Fala galera, é bem-vindos a mais um vídeo de canal, a gente tá aqui pra trazer mais vídeos da LBanlight pro canal, então bora lá Tá trazendo uma gameplayzinha de Demo Orgon, né? Então parte que eu vou mostrar com a função de perks de hoje Pico de tensão, basicamente quando eu derrubar algum sobrevivente e tiver um gerador num raio de 32 metros, aquele gerador explode Então derrubei o sobrevivente, o gerador vai explodir e volta 8% do seu progresso e aí ele vai começar a regredir até alguém encostar nele Esse perk pode ser ativo a cada 40 segundos É assim que gira o carrossel, basicamente quando eu engancho no sobrevivente eu tenho 50 segundos pra bater no gerador E se eu danificar algum gerador ele volta 25% do seu progresso Terreno assombrado, quando alguém spawna dois totens de fogo no mapa, quando alguém destrói um desses dois totens de fogo Todos os sobreviventes do mapa ficam expostos por 60 segundos e eu consigo derrubar eles com um único ataque Intervenção corrompida É, três geradores no mapa vão estar em branco e eles não vão poder se mexer Nenhum sobrevivente vai poder encostar neles por 100 segundos Que seria, quantos? Seria 1 minuto e 40? É 1 minuto e 40 Por 1 minuto e 40 eles não vão poder tocar no gerador até esse perk acabar Aqui, musgo vermelho, basicamente aumenta moderadamente o efeito de duração do estado indetectável quando o Demongorgon sai de um portal Então a hora que eu sair de um portal vai demorar mais, aquele efeito de indetectável vai durar mais Diminui significamente a velocidade de recuperação do poder de atravessar o mundo invertido Então demora mais pra poder atravessar o mundo invertido E também coloquei mais um de demorar mais pros caras me detectarem a hora que eu sair do portal E coloquei uma oferenda do mapa Macmillan Então, bora Bora Nossa, esse mapa aqui, é, esse mapa aqui vai ser bom até Tem que colocar uns portais Olha lá, tá vendo aqueles geradores em branco? São geradores que eles não vão poder encostar por enquanto Colocar uns portais bem Tem alguém por aqui Toma Ele voltou Opa, destruiu meu totem Agora eu tenho que ir lá pra cima daquele cara pra poder pegar ele Não posso perder esse efeito Pior coisa é de perder esse efeito, velho Tem que achar o cara que tava agora Deixa eu ir pra aquele lado do mapa Não, velho É, ele tá fazendo gerador aqui mesmo Pelo menos aquele cara já tá ferido É, o estado indetectável dura bastante Nossa, destruiu meu portal lá, velho O que esses caras tão fazendo, mano? Não vou chegar a tempo Caraca, essa game Essa deck de partida não vai ser muito boa não Já tô até vendo Ah, o spin de burst dela ajudou ela a não levar o hit Aí não, né? Agora eu tenho que ir correndo lá pra aquele outro gerador Ah, já acabaram Bela bosta Cara, eu tinha nego por aqui, ó Lá correndo Esse efeito de indetectável dura muito, cara Com esses dois Bagulho combado aqui Esses dois adon combados Ele dura bastante Agora caiu Ó, algum gerador explodiu Ah, tá vendo aquele gerador lá? Ele gerador foi danificado por causa do perk que eu tô usando ali Agora ele tá recuperando agora o perk Cara, esse perk é interessante, velho Deixa eu colocar um portal mais ou menos aqui pra trás Pra hora que eu sair Os caras nem vão perceber Ah, mano Eu fui pra teleportar O cara já destruiu Se os caras destruem o portal Tá chato, velho Deixa eu colocar um mais aqui Eu vou voltar lá pra onde o cara tá aganchado Fica olhando Vamos ver se vai dar certo Deu certo Nossa, nunca mais Olha esse time, mano Vai, joga, joga Não jogou? Respeitei Então tomou Caraca, mano Muito bom, velho Sabia que ia ter alguém fazendo gerador pra cá Cadê o cara? Mano, e o cego, mano? Eu juro pra vocês que eu não vi o cara Ah, porra Olha essa animação, velho Era pra ter dado um pulo Ele foi lá e deu a patada Daí quebra Ô, por que ele não tá dando bagulho, mano? O que que tá acontecendo, velho? Que bosta é essa? Vai pular, sabia Claro que ele ia pular Tomou Sei lá, do outro portal meu O cara pulou aqui mesmo Sério Falta um gerador só Aí lascou O cara tinha dead hard E usou pra chegar na janela É, o dead hard ajuda pra chegar na janela Dá uma ameaçada assim, tá ligado? O cara pensa O cara acha que tu vai pular Mas tu não pula Daí Ele se lasca Tem que ir lá pros outros geradores, velho Deixa eu colocar um Ah, acelar mais um portal meu, mano Deixa eu colocar outro aqui Não tem ninguém aqui Milagre Então eles vão tá pra cá Deixa eu dar só uma batida Pro gerador Voltar um pouco Quase carregando Acho que eu vou praquele gerador lá do fundo Ó, falei Sabia que ia ter nego aqui É o David King Esse cara aqui tá muito lascado já Ah, ele deu o dead hard na hora Destruí ele no meu portal lá em cima Só pra mim não ter lembro Que cortar lá pra aquele gerador Tá ligado? Ah, tinha essa pala Que aqui Ah, mano Ah, vai se lascar, velho Nem lembrava daquela pala E tinha ali, mano Agora já era Cadê o cara? Ah, já é Essa partida que eu vou Partida que eu não consigo fazer muita coisa Deixa eu ver Dá pra teleportar Ah, não Não tem nenhum portal perto Ih, lascou Ainda perdi o meu terreno assombrado Cara Daí Nossa Se for pior coisa Não, não vai chegar a tempo Se o cara tenta abrir Eu não chegaria a tempo Mas essa porta aqui Já vai tá aberta Quer ver? Falei Sabia Ué Errei o hit Caraca Eu errei aquele hit, mano Ah Não pegou What? Não consegui fazer muita coisa Essa partida não, velho Eu não sei jogar muito bem Com esse killer, velho Queria saber Jogar um pouco melhor Com ele, mas Não, não E outro portal Lá da Lá da PQP Aqui Aqui já tá aberto Fechou É, tem partida Os caras não vão matar ninguém mesmo Normal Só se acostumar Tá ligado Cadê? Caraca Cadê os caras, velho? Ninguém aqui? Ninguém aqui Eu não sei o escotilho Pra algum local Agora não Aqui é o escotilho Fechar pra ganhar um pontinho O cara Ah O cara tá com a chave Claro que ele ia tá com a chave Ai Que otário, mano É, não deu Essa partida não deu pra mim não Joguei mal Nossa Joguei péssimo Mas no mais Um vídeo Eu gerei isso Obrigado Que a gente viu até aqui Deixa você gostar E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Falou